Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo sobre os meus tênis favoritos do momento Antes de começar a mostrar os meus tênis favoritos, já me segue aí nas redes sociais, já se inscreve no canal, já curte o vídeo Eu vou deixar o meu Instagram por aí, em algum lugar nessa telinha aí Eu vou mostrar aqui seis tênis que estão sendo os meus favoritos do momento Antigamente não usávamos tênis, né? Tênis era sinônimo de academia Agora que a moda está rolando dos tênis, eu sou fissurada, então eu só uso tênis praticamente todos os dias Ainda mais depois que eu machucar meu pé, daí é menos um motivo pra eu colocar qualquer coisa de sal E eu tenho feito uma mini coleção de tênis, aqui são só alguns que eu tenho, porque eu tenho mais tênis Por mais que a gente vá se desfazendo ao longo dos tempos Eu vou falar um pouco de cada um deles, vou falar o preço, vou falar onde comprei Vou postar alguns looks meus aí usando tênis, alguns destênis Três deles são os mais novos, que foi que eu comprei nessa última viagem agora que fui por lá no mês passado Estamos em maio, foi em abril E provavelmente quem me segue lá no Instagram já viu Então, bora começar Vou começar com o mais velho, todos esses que tem aqui de 6, o mais velho é este aqui Que é o Nike, ele é o Son of Force Eu vou deixar o nome aí escritinho aí pra vocês saberem O meu tamanho desse aqui, esse aqui eu comprei lá em Orlando no ano passado No outlet da Nike O meu tamanho desse aqui é o 8,5 Se eu não me engano, ele é da seção masculina Que é muito misturado lá Daí às vezes tá o do masculino e feminino, feminino e masculino Então tá uma bagunça, não dá pra saber Mas eu paguei 35 dólares nele Ele tava com promoção, ele estava de 50 e pouco De 40 e pouco, de 35 Acho que foi o que eu paguei o preço final dele E eu usei muito, muito, muito esse tênis Tipo, o que eu usava branquinho antes Era o Adidas Superstar Branco Aí atrás era com o Animal Print Só que ele estava muito velho Eu ainda tenho ele Que me deu dó de dar Aí eu resolvi comprar um branquinho novo Só que eu não sabia qual modelo eu queria Ou eu ia pegar o Adidas Superstar Só que com as letras pretas Branco com a letra preta Só que daí eu vi esse aqui com promoção e tal Daí eu me apaixonei e eu usei só ele Só ele mesmo Só quando compra, não tem E branco combina com tudo Dá com jeans, dá com... Eu já usei ele com jeans, com vestido, com saia Com qualquer look que eu fazia eu colocava ele Porque combina, né? E o modelo também eu acho que combina bastante Não é um tênis muito grosseiro É um tênis mais casual Mas mesmo assim ele combina com looks mais esporte Eu adoro fazer o looks esporte chique Tipo, misturar looks de alfaiataria e tal com tênis Então esse, o meu primeiro tênis favorito é o Nike Zone of Force Eu já tinha até me esquecido do nome do tênis Outro tênis que eu creio que eu não vou usar tanto agora no inverno Mas também é um tênis que eu usei bastante agora no verão É esse aqui da Zara Ele tem essa... como é que chama isso aqui? Esse elásticozinho aqui E daí ele é aberto atrás Dá pra usar tanto assim quanto, creio eu, com ele tipo mulha assim, sabe? Ele foi, acho que R$199, ele tem um saltinho mais alto E o cadarço não mexe O cadarço é só pra bonita, só de enfiar o pé É tipo um slip-on, só que ele é aberto atrás E eu gostei bastante dele Também é outro branquinho E também é outro que eu usei bastante Porque combina com várias, várias roupas E vários estilos Vestido, calça jeans, tudo Eu vou deixar aí fotinhos de eu usando esses tênis Deixar pra vocês verem como eles ficam E também temos NMD Adidas NMD Eu tenho um outro Foi o que eu ganhei no meu aniversário no ano passado Mas eu não vou mostrar nesse vídeo aqui Porque já temos um novo pra abrir Que é o meu, o outro, ele tem cadarço Esse aqui não tem É o RX Eu não sei se é RX1 ou RX2 Porque eles têm RX4 Mas se eu achar o modelo, eu deixo aí embaixo pra vocês verem Ele é meia Só coloca o pé, não tem cadarço E ele tem, ele é bem molinho Ele é cheio de bolinhas também E ele tem aquela tecnologia do Boost Da Adidas Que é com EVA Meu irmão disse que eu estava falando besteira Mas depois ele descobriu que tinha EVA Um negócio Então eu não estava falando besteira É que eu quis dizer Parecia aquelas bolinhas de EVA Sabe? Quando você vai fazendo uma maquete Tem aquele negócio com a brazão Isso Isso, isopor Mas eu falei EVA E ainda eu falei certo Ó Tive a confusão Daí ele tem aquela tecnologia Boost Que é uma telinogia Uma tecnologia muito confortável Essa sola é muito confortável Muito confortável mesmo Eu tenho o Pure Boost Tenho esse NMD Que é com essa tecnologia Agora eu comprei um outro modelo ali Que é mais casual É mais bonitinho Tá? Daí ele tem essa tecnologia do Boost aqui E como eu falei Eu tenho o Pure Boost O NMD Dois NMD Com essa tecnologia aqui E o próximo tem Que eu mostro Esse aqui Ele estava numa promoção Eu vi do Alisson A gente comprou na Adidas Do Balneário Shopping Mas creio que ele deve ter em qualquer Adidas Não sei se tem até hoje Ele deu de Natal Daí ele estava Todos esse modelo assim De meia Que é só de enfiar o pé sem cadarço Eles são mil reais Mil reais Isso mesmo E aí ele comprou na promoção Por R$699 Que foi mais ou menos o preço Que eu paguei no meu outro NMD Que é de cadarço Então a gente achou que valeu a pena Ele é um pouquinho mais complicado De combinar Por causa das bolinhas Por causa da cor Mas eu gosto bastante de usar ele Com calça jeans Com short Também combina Eu vou deixar O looks aí também Para vocês verem Próximos três tênis São os que eu comprei agora Esse ano Lá em Orlando Mês passado Que provavelmente Quem não segue já Viu? Quem não segue ainda lá no Instagram Já segue aí Vou deixar o loser aí Por aí Que são Vou começar pelo menos favorito Porque foi o que eu comprei primeiro Só que tipo Eu achei ele lindo Ele é confortável Só que ele é um pouquinhozinho Apertado demais Por causa dessa Dessa parte que ele tem aqui Que é tipo de borracha E dele não é muito maleável Então ele é meio apertadinho no pé Aí tipo Não dá pra ficar muito tempo Um dia inteiro Com o pé dentro dele É meio complicado Mas é o Nike Air O Arashi Acho que é assim que fala O Arashi O Arashi Sei lá Mas eu comprei no Outlet também Da Nike De qual Outlet eu não vou saber Mas foi 85 dólares Esse aqui foi o primeiro Que eu comprei lá na viagem Eu até então Só usei com jeans Só com calça jeans Mas também combina com Calça de moletom Short Saia Acho que dá pra fazer Uma combinação legais com ele Porque ele é uma cor bem neutra Apesar de ter essa estampa aqui Ele é uma cor mais neutra E a sola dele aqui É bem confortável Só o que me pegou mesmo Foi essa parte aqui Que é mais Mas e aí se você ajeitar O pé direitinho Que eu acho que funciona E ele é bem Bem maleável Porque tem que ser bem maleável Porque não tem como Enfiar o pé de outro jeito aqui No caso mesmo Tudo zate aqui Eu acho que não faz muita diferença Porque sobra bonito E no caso A dica desse aqui Que você tem que pegar Um número bem maior Que o seu pé No caso Esse aqui é 10 O meu pé é 8,5 Lá nos Estados Unidos Geralmente Esse aqui eu tive que pegar 10 Eu acho que ele tem Uma forma pequena E por ser um calçado Que tipo Não adianta o cadarço Que você tem que enfiar Aí ele tem que ser Um pouquinho maior Eu lembro que eu fui Eu peguei o 7,5 Que eu achei que Ia ser muito grande Tipo na mão Assim toalha Parece bem grande Mas quando vai colocar no pé O negócio não vai Aí eu lembro que eu peguei o 7,5 Daí não deu Aí eu voltei Aí eu peguei o 8 Aí não deu Eu voltei Aí eu peguei o 8,5 Aí não deu E eu sei que eu fui experimentando Até chegar no 10 Porque no endo 10 Eu tava frustrada Aí eu disse Meu Deus Vou deixar essa porcaria Porque não tá servindo o meu pé O que que tá acontecendo? Mas no final deu 10 Eu já falei Na Nike 85 dólares O segundo É o que tava na minha listinha Pra comprar O único que tava na minha lista de tênis Pra comprar Era esse aqui Eu vou mostrar pra vocês agora Os outros dois Foi tipo Achados Assim Que eu achei Gostei e tal E daí levei Vocês tão sabendo Das tendências Do dead sneaker Dead sneaker Ugly sneaker Como a gente não tem dinheiro pra pagar na Balenciaga A gente faz o que? A gente compra um Spirate Não é bem Spirate Mas é um dead sneaker Que é esse aqui E olhando assim na mão Você acha que ele é horroroso Mas não é Meu pé ele fica bonitinho Depois do ar você vai botar Producer Filmmaker Vai botar aí Todas as saltinhas De looks Porque praticamente Só usei ele na viagem Lá de Orlando Ele é muito confortável Tipo Ele é um saltinho mais alto E pro meu pezinho é bom Pra não cansar muito Depois do programa lá Que deu pro meu pé Eu tenho que usar coisa com saltinho Mais alto assim E daí esse aqui Tem um saltinho bem bom E Ele é muito lindo Muito lindo Eu olhei E eu queria outra cor Porque como vocês viram aqui Eu tenho bastante tênis branco No caso eu mostrei só o dois Mas eu tenho mais Eu não queria ele totalmente branco Porque ia ser mais um tênis branco Mas não tinha outra cor Daí eu peguei esse aqui mesmo Melhor pegar Que fica assim Esse aqui eu comprei Esse aqui eu comprei Na Journeys Acho que foi no Florida Mall Mas tem nas Outlets também Eu cheguei a olhar Mas aí eu não peguei Pra procurar ver se tinha outra cor E não tinha Daí eu sei que na Urban No site tem Na loja eu não encontrei Mas É o modelo disruptor Da fila Não sei se é um Se é dois Mas eu imagino que seja Dead Sneaker Muito massa Vamos deixar fotinhos De vários looks que eu usei Eu usei com saia Usei com calça O que mais eu usei Usei com short Não sei Mas dá pra usar Dá pra usar com tudo Dá pra usar com looks de alfaiataria Dead Sneaker Tá se usando bastante com looks de alfaiataria Blazer Tipo conjuntinho Monocromático Assim inteiro É calça Modetom Blazer Tudo lindo e maravilhoso Parei muitos mais looks com ele Porque né Não falei o preço né Foi 65 dólares Este modelo aqui Na Journey Lindo e maravilhoso Se eu achar outra cor Eu acho que eu vou comprar Óbvio Óbvio Se eu achar outro modelo legal também Dead Sneaker Eu vou comprar Óbvio Vou também Por último Mas não menos importante Meu mais favorito de todos os tempos Que eu não ia comprar Mas tipo Eu queria comprar Só que eu não tava achando Nenhum modelo legal aqui no Brasil Eu achei um verde Muito paco Daí eu falei não E daí lá Em Orlando Eu tava achando O valor normal dele Que é 130 dólares Aí passando lá No Flor da Mall Eu entrei Na 602 Por Só pra olhar o tênis Porque eu tava procurando aquele filho Eu acho que não tinha comprado ainda E deu as vezes aqui Que lindo Maravilhoso Olha o cenário Ele é com boost também Muito confortável Tipo parece que você não tá com nada no pé Porque ele tem Essa malhazinha aqui Que é muito Assim ó E o pé fica solto aqui praticamente Muito bom Muito bom esse tênis Tipo É um tênis que eu recomendo Pra vocês comprarem Que é Cool E é confortável É Este Ele O valor dele Como eu falei É de 30 dólares Porém né Essa loja estava com uma promoção Por 79,99 Então tipo Valeu super a pena Porque aqui no Brasil Se eu não me engano O valor dele é 550 reais Então faz as contas aí Faz as contas aí 264 264 Menos 550 Quanto que dá aí Cameraman Máquina Calculadora 286 286 reais Desconto Então foi o desconto Tipo dá pra comprar outro par Desse aqui Até tinha outra cor Mas eu não gostei E eu fiquei meio assim De levar esse aqui Por causa dessa parte verdinha aqui Eu queria que fosse um tênis mais Mais Clássico Mais clarinho Assim Ele é clarinho Só que tem essa parte aqui E eu achei que ia ser difícil de combinar Mas não Tipo eu tô usando ele com várias 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 coisas Com jeans Com moletom Jeans com t-shirt É Vai bem com qualquer coisa Eu vou deixar os looks aí também Que eu usei com ele lá na viagem E é um tênis muito, muito confortável Tipo Se eu achar outro lá na Que agora é em junho Viajaremos novamente pra Miami Se eu achar Provavelmente eu vou comprar outro Que tiver na promoção O que eu queria é o preto com o branco Mas eu acho que ele é mais difícil de achar na promoção E também achar Sem ser na promoção sem nada Achar Eu acho que só no site Pra encontrar Mas aí como eu vou pra Miami Provavelmente eu vou voltar com mais tênis Então Poderia fazer uma parte 2 desse vídeo Que eu preciso dar Contem aí É isso Acabou o vídeo Acabaram os tênis Favoritos do momento Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de dar um joinha aí Pra ajudar a divulgação Se inscrever no canal Pra quem ainda não é inscrito Me seguir lá no Instagram Vou deixar o arroba aí E Se vocês curtirem esse vídeo também Eu vou trazer Um outro vídeo Que é mostrando o look com esses tênis O que vocês acham Comentem aí Curtam o vídeo Pra eu saber o que vocês querem Tá bom? É isso Beijinhos no coração E até a próxima Tchau 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 Tchau